Levámos esta semana de treinos e de trabalho como levámos todas as outras. Estamos preparadas para mais um jogo e trabalhámos nesta semana como nas outras, como se fosse um jogo como outro e como se este jogo tivesse sido igual a outro, o resultado tivesse sido um empate, uma derrota, uma vitória. E pronto, estamos prontas como estamos todas as semanas. E esperamos do Estoril um jogo como outro qualquer. Mesmo que o Estoril ainda não tenha alcançado uma vitória nesta Liga BPI, acho que isso faz com que elas queiram exatamente alcançar a primeira vitória. E pronto, nós temos de levar esse jogo como levámos os outros todos. Nós esta semana estivemos exatamente a trabalhar para jogar contra essas equipas que têm o bloco mais baixo, para conseguirmos ultrapassar essas dificuldades, porque podem nos aparecer ao longo do campeonato todo e temos sempre de estar preparadas.